Durante o final de semana, bandidos invadiram uma residência na Cite Ribeirão. Os suspeitos abriram o portão da garagem e levaram uma moto e um carro. O veículo usado no crime foi deixado no local e a polícia fez cerco à espera deles. Houve perseguição e um deles foi preso. O caso é investigado.